Os oito super-heróis mais tarados, mulherengos, bons de cama, parte 6. Vou te dizer uma coisa, os personagens de quadrinhos estão elevando o jogo sensual a níveis incríveis, quase inacreditáveis. É isso mesmo, parece que além de voar, o super-poder mais popular nos quadrinhos é ser um verdadeiro fenômeno na cama. Faz todo sentido, né? The Boys. Pensando nisso, vou te contar sobre os super-heróis que se existissem de verdade, iam causar tanto escândalo que qualquer fofoca viraria uma fortuna. São aqueles super-heróis que até o seu amigo mais pegador da época da faculdade ficaria envergonhado, sabia? Aqueles que têm mais de uma maneira de curtir a noite pela cidade. Mas ó, tem uns personagens que a gente podia ter colocado, tipo Deadpool, que deixamos de fora pra uma próxima lista. Por quê? Ah, porque sinceramente ninguém quer imaginar ele em cenas picantes, que às vezes ele apela demais. Mas vamos lá. Número oito. Peter Quill, senhor das estrelas. Olha só, o senhor das estrelas, o capitão, o príncipe, o jogador. Esse tal de Peter Quill, principalmente nos filmes, é um verdadeiro Don Juan, né? Lembra dele em Guardiões da Galáxia? A primeira vez que a gente vê ele adulto, ele tá saindo de um encontro com uma garota e ela tá pelada, né? E não para por aí. Logo depois, ele começa a contar todas as vezes que se machucou por causa de romances. Pensa só, se ele já se machucou com alguns, imagina com quantos ele não se envolveu e saiu ileso. Deve ter uma lista enorme. E nos quadrinhos, também não fica atrás. O último romance dele foi com a Kit Pryde, dos X-Men, que até assumiu os Guardiões da Galáxia depois que o Peter Quill virou o rei. E claro, como todo mundo sabe, isso com certeza não resultou em nada debaixo dos lençóis. Só que não, né? Isso foi sarcasmo, tá? Número 7, Jon Storm, tocha humana. Então, tá sabendo aí da última do Jon Storm? O cara é um arraso, literalmente, né? E não é só força de expressão, ele é tipo fogo puro. Tá, espera aí, ele é gato, né? Ele é bonito. E olha só, tem pouca gente que vai reclamar do Jon Storm, né? Do Chris Evans, sem querer, queimando todas as roupas dele, né? Naquele filme clássico, se você não tá sabendo, antes de ser Capitão América, ele foi tocha humana, né? Nos quadrinhos, é a mesma coisa. O cara é praticamente um rei da festa, sempre saindo com um monte de gente diferente. E faz todo sentido, né? O cara é tipo uma mega celebridade. Aliás, falando nisso, o resto do Quarteto Fantástico também são celebridades top no universo da Marvel. Quem é que não queria ser um groupie de uma das celebridades mais incríveis e quentes do pedaço, né? E ainda por cima, o cara parece que não morre nunca, né? E, ó, ele já salvou o universo várias vezes, tá? Não é nenhuma surpresa que ele sempre tenha ali uma namoradinha ali no intervalo entre salvar o mundo e dar uma descarregada, né? E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial pra você se destacar no trabalho, pra você ser reconhecido, pra você se tornar mais produtivo, Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem dois minutos e você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. Número 6, Lobo. Então, o Lobo, né? O que dizer do Lobo? O cara se auto-intitula o maioral e, provavelmente, é o mais machão alfa de todo o universo da DC. E agora, talvez, seja o Malmoa, hein? E olha, ele é um dos poucos nessa lista que já se envolveu com outra pessoa da lista, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Normalmente, ele aparece com um monte de mulheres ao redor, todas doidas por ele, e, às vezes, até com um harem só pra ele, né? Mais de uma, olha que meninão, que lobão, né? E ele não é tímido pra falar das relações dele, viu? Agora, a verdade seja dito, a gente quase não vê ele naquelas, né? Se é que você me entende, né? Mas, não ser que ele esteja inventando tudo, né? Que ele seja um mentiroso, ele é um dos caras mais promiscuos do universo. Dá pra imaginar, né? O cara é todo cabeludo, meio grosso, gritão, tem aquele estilo de cabelo metal roqueiro dos anos 80 e uma moto alienígena espacial. Tem que admitir, né? Ele tem estilo, né? Não é nada mal pra um caçador de recompensas alienígenas meio sociopata, né? Comenta aí abaixo o que você achou. Número 5, Constantine. Então, o John Constantine, né? Porra, estiloso, né? Ele pode não ser lá essas coisas na aparência, mas, apesar do jeitão meio nojento do visual e, provavelmente, do cheiro, ele tem a sua fama, né? Ele é um dos poucos personagens abertamente bissexuais nos quadrinhos e parece que tá tentando compensar o tempo perdido. Já teve uns rolos com demônios, monstros e todo tipo de gente que você pode imaginar e até alguns que você nem consegue imaginar, né? Metade das histórias dele é sobre relacionamentos ruins do passado que voltam para atormentá-lo. Às vezes, literalmente. Olha, dizem que magos usam sexo como mágica, então, talvez, ele esteja só sendo um bom mago, né? É legal ver ele flertando com homens e mulheres o tempo todo, mas, às vezes, o John precisa se controlar. Claro, se ele se controlasse, a gente, provavelmente, teria menos histórias, né? Enfim, ele não estaria nessa lista, né? Lembrando que, se é a primeira vez que você tá aqui, já se inscreve no canal, bate no like. Eu tô aqui de segunda, domingo, trazendo essas listas aí. Dá muito trabalho pra mim, pra minha equipe, né? Fazer esses vídeos de qualidade, mas também é um prazer enorme trazer isso pra você. Eu convido você a se inscrever pra não perder nada e pra você ajudar esse canal a crescer, melhorar e trazer mais vídeos de qualidade pra você, tá bom? Muito obrigado. Continuando. Número 4, Estelar. Sabe, por um tempo, especialmente no começo dos Novos 52, a Estelar era uma das personagens mais abertas em relação à sexualidade. Ela não tem vergonha do sexo nem do corpo dela e adora explorar as duas, né? Ambos, né? Teve uma HQ bem polêmica que dizia que ela transava tanto que com tanta gente diferente, além de não se importar com os sentimentos deles, às vezes nem lembrava os nomes, né? Os rostos, né? Não lembra de nada, né? Só caía lá pra cima, sem lembrar nome, né? Esquecia tudo, né? Em algumas versões, a Estelar é mais fofa e divertida, mas na maioria dos quadrinhos, eles mantêm que no planeta dela, na cultura dela, transar com várias pessoas, mesmo bem próximas umas das outras, mesmo namorando uma delas, não é algo ruim, né? Quem vai discutir a cultura deles, né? Viva a nossa heroína polimorosa! Claro, é provável que diminua um pouco essa parte da personalidade dela, quando ela aparecer ali nos Jovens Titãs, né? Enfim, num filme, por exemplo, mas né? Depois de Game of Thrones, quem sabe o que vai rolar. Na série ali do Titãs, teve tanto assim, né? Número 3, Tony Stark e Homem de Ferro. Milionário, gênio, filantropo, playboy. E é essa última palavra que vamos focar, playboy, porque é a mais importante pra esse vídeo, porque tudo que ele faz parece levar a um novo romance, né? Nos filmes, ele basicamente só se interessou pela Pepper Potts, né? Pelo menos depois de voltar da caverna com o traje, mas nos quadrinhos, ele se envolve com muita gente. Ele já ficou até com a Gamora, imagina só. Com a She-Hulk, imagina só. Ela é quase tão forte quanto o Thanos, a Gamora, né? A reação dele a esse encontro foi... Aí, o que mostra o quanto ele é playboy. Afinal, a reação da maioria dos humanos ao sexo com a Gamora seria um barulho de esmagamento enquanto se transformam em pasta, né? E não é só isso. Ele já teve com a Mantis também, com a Viúva Negra, com a Emma Frost, com a Mulher Hulk, com a Maria Hill. E isso só contando as super-heroínas famosas, né? Sem falar em todas as pessoas normais com que ele saiu e acabou ficando. Pode até argumentar que ele não é um gênio, talvez nem um filantropo e nem sempre um bilionário. Mas nunca dá pra negar que ele é um playboy, né? Mulheremo, né? Pro dois, Hulk. Quem é que ia querer transar com o Hulk, hein? Você ficaria surpreso, porque parece que quase todo mundo quer. Quando ele estava em Sakaar, também conhecido como Planeta Hulk, ele era um herói e foi desejado por um monte de gente, mas só escolheu uma mulher para ser sua esposa, a Caieira. Já no Universo Ultimate, ele tinha o próprio Harém, num lugar escondido nas montanhas. Só ele e suas noivas, né? Olha só, até quando não é o Bruce Banner, as mulheres não param de correr atrás dele, como o Amadeus Cho, o incrível Hulk, totalmente incrível, descobriu quando ganhou sua própria série, né? E logo depois foi perseguido por uma guerreira cósmica que queria casar com ele. Basicamente, o único monstro irradiado por gama no Universo Marvel que se envolve mais que ele é a prima dele, né? A mulher Hulk, a Ch-Hulk, que ela já esteve na nossa lista algumas vezes nas outras partes, né? Vou deixar a parte 1, 2, vou deixar a playlist maior de 18 anos no final para você clicar, dá uma olhada lá. Número 1, Asa Noturna. Olha, não vamos fingir que não é óbvio, né? O Asa Noturna tem ali uma aparência muito boa, né? Alguns falam que é uma bunda espetacular, né? Que rivaliza ali a do Capitão América, né? Ele pode ser um dos personagens mais desejados de todo o universo da DC. Esquece a Arlequina, esquece a Era Venenosa e até as Safiras Estrelas. De todos os personagens dos quadrinhos, o que as pessoas de verdade mais querem é o bom e velho Dick Grayson. Até o nome dele tem conotação sexual, né? Porque Dick, lá nos Estados Unidos, é pinto, né? O Asa Noturna, fiel ao seu status de símbolo sexual fora dos quadrinhos, também se envolve bastante nas histórias. Ele começou tão cedo nos quadrinhos que os roteiristas tiveram que avisar que não aprovavam sexo antes do casamento. É tanto tempo que o Asa Noturna está nesse jogo e vamos adicionar com uma companheira titã, a Estelar. Ah, e esses dois pombinhos, né? Enfim, a gente viu na série lá da Netflix. Comenta aí abaixo se você conhece algum outro personagem mulherengo, bom de cama aí pra gente fazer um próximo vídeo, tá bom? Vai lá na playlist pra ver os outros episódios picantes aí, tá bom? Se inscreve no canal, bate no like. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho